Seguinte, vamos para a primeira de hoje? Bora! Bora, Lombi! Bora, Lombi! Raul Gil revela que levou um calote de Marlene Matos. O Raul Gil... Vamos aplaudir! Não, não é não. Vamos pagar! Olha, você fez um pouco. Pois bem, o apresentador Raul Gil fez uma revelação dizendo que Marlene Matos pegou um dinheiro emprestado com ele e não pagou. Que história é essa, Fabiola Raipert? Então, o Raul Gil, olha, vou contar que sobrou até pro Agnaldo Timóteo, viu? Vocês já vão saber por quê. O Raul Gil afirmou que levou um calote da diretora Marlene Matos. Ele não revelou valores, mas garantiu que emprestou uma quantia pra empresária, né? Empresária e diretora de TV. Ele falou o seguinte, ele deu uma entrevista dizendo o seguinte, quando a Marlene Matos me pediu dinheiro emprestado, eu abri o meu coração e emprestei o dinheiro. E ela disse, daqui a um mês eu lhe pago. Estou esperando há cinco anos. Ela não me pagou, nem me deu satisfação. Se ela, pelo menos, me desse uma ligadinha, dizendo que estava sem condições de pagar, eu diria, não precisa me pagar. O que deixou o Raul Gil chateado foi que a Marlene, segundo ele, não deu a menor satisfação. Esse dinheiro, ela recebeu em 2012, e faz cinco anos que, segundo ele, ela não pagou. Olha, e foi parar na justiça? Foi parar, a briga foi parar na justiça, tá rolando aí. E sobrou também pro cantor Agnaldo Timóteo. Por que o Agnaldo Timóteo pediu pro Raul Gil perdoar a dívida? O Raul Gil virou e falou o seguinte, o Agnaldo não tem nada a ver com essa situação. Mas ele está tão preocupado, por que ele não paga, então? No lugar da Marlene Matos. O que o Agnaldo Timóteo falou, Judite? E o Raul Gil, o Raul Gil, o Raul Gil fala assim, Olha, olha, olha! Pela primeira vez, você não desafinou. Muito bom, olha, é belila, é belila, muito bom. Fala, Judite. Não, problema. Eu não gostei do tio Raul Gil. Não, por que? Ele está processando a pessoa errada. Por que? Não é a Marlene, é o Rô que está ali, gente. É o Roque que tá devendo O Roque do Silvio Santos Não, na zebra ali é a Marlene Matos Parece o Roque Do Silvio Santos, mas essa é a Marlene Matos É o Roque Andou doentinho A gente vai falar dele, olha lá como parece O Roque e a Marlene parece Parece, mas não são gêmeos São parecidos Não são gêmeos